Vai, 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 vai namora bobo Vai, vai namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai, vai namora bobo, mas fica na atividade Hoje ela tá contigo, amanhã tá com o Isaac Já que eu fiquei doidão eu vou me declarar Faz, faz, faz pilão e faz cachorro, faz pilão e faz cachorro Tá me dá, me dá no mole, o pior que ela é casada Tá jogando a tia aqui na minha cara Ele é muito, ele é muito, safado, me chamou no Zippa Entra na vara, ele é muito, safado, me chamou no Zippa Entra na vara, ele é muito, ele é muito, ele é muito, ele é muito, ele é muito Faz, 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 faz pilão e faz cachorro, faz pilão e faz cachorro Não, não mente que é feio, é melhor falar verdade e não explana Tô sabendo, tô sabendo, não adianta tu mentir com o Isaac, tá te comendo Vá namorar bobo, vá namorar bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vá namorar bobo, mas fica na atividade, hoje ela tá contigo, amanhã tá com o Isaac É o Rick DDA aí, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só derra Vá namorar bobo, vá namorar bobo, vá namorar bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vá namorar bobo, mas fica na atividade, hoje ela tá contigo, amanhã tá com o Isaac Já que eu fiquei doidão, eu vou me declarar Faz, 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 vira aí, faz cachorro, faz vira aí, faz cachorro Tá me, tá me dando mole, o pior que ela é casada, tá jogando a tcheca, aqui na minha cara Ela é muito, ela é muito, safado, é mexer a mão no nome do最普 hospital, entra Na vetro, entra, na vetro, na vetro, na vetro, na vara Ela é muito, 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 ela é muito. Faz, faz, faz vira aí, faz cachorro Não, não, não mente que é peio É melhor falar verdade, não explana Tô sabendo, tô sabendo, não adianta tu mentir com o Isaac, tá te comendo Vai namora bobo, vai namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai namora bobo, mas fica na atividade, hoje ela tá contigo, amanhã tá com o Isaac Vai, 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 vai